O pai tá um, é o que eu nem brasa, o pai tá um, é o que eu nem brasa. Fala rapaziada! Começou minha primeira live, ó, já quero falar pra você, já quero pedir ajuda e não me julguem, hein? Geral mutado, hein? Ih, os caras já chamaram pra discussão, pô! Vou pra discussão, né? Qual foi, qual foi, qual foi, Guilherme? O Akari, boa! O Akari apertou o Akari, né? Isso daí é só pra reunião. Os caras votaram o Akari ainda! Eu botei no Akari, foda-se. Tá bom, meu Deus, velho! Vai, muta, muta, muta! Primeiro a falar é quem acha o corpo, demorou? Se não... Qual foi, qual foi, quem chamou, quem chamou? Cris? E aí, Cris? Qual foi, Cris? E aí, e aí? Eu achei o corpo. Fala! Mas não, mas não... Eu, sinceramente, eu não sei muito os nomes dos lugares. Já morreu dois. Ah, mas só, tem umas paradas mais fáceis, eu acho, de ver. O Cris e o Jitsu estavam juntos ali embaixo numa salinha. Não tinha como ele matar dois Kars, eu passei por eles, então o Cris e o Jitsu já não devem ser, já. É porque ele tá falando muito. Não, amém, amém, amém. Não, o NJ, amém que não. O NJ, amém que não, pô. Eu passei pelo Léo e não matei o cara, pô. Ele tava só junto. Ele tava me seguindo, quando eu encontrei com o menor, você parou de me seguir. Ih, caralho. Tá cheio dessa, hein? Beleza, vou ficar te seguindo agora, o tempo inteiro. Vou seguir o Léo. Vamos, vamos, Léo, vamos andar juntos. Quem fala muito a ponteira tem que ser votado logo pra descartar lá. É verdade. Tá me defendendo por quê, tu? Eu não tô te defendendo. Eu não tô te defendendo, eu falei que eu vi você e o Jiu junto. Então, eu... Ai, caralho. Como que sai um cara? Porque a gente votou... Eu não tô te defendendo. Tá, pô, o Léo acabou de achar o corpo e já sabe que não foi ele. A gente chama um corpo aqui, achei o corpo do Léo. E o NJ tava andando com o Léo no começo. Eu não tava... Eu fugi, eu fugi. Amém, amém. Eu tava com o menor agora, pô. Eu fugi. Acabei de passar pelo Gil, aqui o Gil já votou, nem falou, acabei de passar por ele, velho. Eu tava com o menor, eu tava com o menor, a gente tava aí, a gente foi... Eu tava com o Léo. Não era, ô, acari, acari, juro, juro, eu tava com o menor, pô. Eu falei que assim, o Léo, eu falei que assim, o Léo, eu falei que assim, o Léo, eu dei a volta todinha, fui pro baixo da missão, encontrei o menor. Aí eu vim com o menor, pra arrumar o que desligaram lá, tá ligado? A gente foi e encontrou o corpo, pô. Essa é... Eu vou no Cris. Se vocês não tiram, eu vou no Cris. Boa. Caralho, amém. Rala. Caralho, me tiraram, mano. Confir em mim. O Gil tá fazendo... O Gil tá fazendo missão, eu tô fazendo missão. Ah, beleza, tu fica fazendo missão, então. Beleza, beleza, e fica matando todo mundo. Beleza, beleza, e fica matando todo mundo. Vamos, cara! Vamos, cara! Vai, vamos, Guilherme! GG, guys! É, tem que ir no reator, rapaziada. E tu não veio, menino? Vem, porque Guilherme, ela me mandou no meio, mano. Ele é o que vai, pô. Sem lógica! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Como sem lógica? Ô, vai de joga, GG! Ô, ele já! Mas, cara, o Tomic tá muito ruim. Tomic tá muito ruim. Como sem lógica? Não, 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 não. Man, não, não. Mano, não, 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 não. Não, 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 não. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma